Já foi finalizado aí, Davi, meu filho, cadê vocês? Quero ver eles bem grandes aqui, bora lá. Coloca eles aqui que eu quero ver como é que ficou o nhoque de batata doce, que eu já tô doida pra comer o nhoque de batata doce, viu? E é super fácil e prática essa receita. Oi Marília, vocês aí de casa que estão nos acompanhando, já estamos agora na nossa segunda fase da receita do nhoque de batata doce. Eu tô aqui com o chefe Davi Xavier, que vai explicar agora o último passo pra gente preparar esse prato maravilhoso. Vamos ao molho, é isso? Isso, vamos já pra o molho agora. Eu tô colocando o azeite na panela e daí o que é que eu vou fazer? Dourar esse alho, a cebola roxa, aqui eu tenho duas cebolas roxas. E aqui ele vai dourar. O que é que eu fiz aqui? Eu vou adiantando pra vocês. Olha só, na receita eu coloquei quatro tomates maduros sem pele, certo? E passado no liquidificador. Então eu já fiz isso, adiantei e aqui já tá tomate. São quatro tomates que eu tenho aqui sem pele, passada no liquidificador. E aí eu vou misturar com o tempero. Vou misturar com o tempero. Agora vai entrar o frango desfiado. Aqui eu tenho meio quilo de frango desfiado. Lembrando que pra montar esse prato eu não vou usar tudo, mas aí eu posso fazer o restante da receita que tá ali e utilizar todo esse preparo aqui. O frango, ele já tava com algum tipo de tempero? Como é que o senhor recomenda? Esse frango eu coloquei ele pra cozinhar com um pouco de colorífico. Alho, cebola e sal. Bem básico mesmo. Porque aqui é que é o refogado que vai dar o sabonete. E o que foi que eu fiz? Olha o segredinho. Pra ele ficar um pouquinho mais úmido, eu peguei o caldo, que eu cozinhei ele, guardei. E vou utilizar esse caldo agora. Ou seja, o caldo do cozimento do frango, pessoal, vai ser utilizado aqui junto com o nosso molho do nhoque. Exatamente. Aí aqui o que é que eu vou fazer também? Opcional pimenta, tá? Tem gente que não gosta, mas quem gosta pode utilizar a pimenta. Vou colocar um pouquinho de pimenta do reino moída aqui. Ah, que delícia, gente. Isso. Pra mim faz toda a diferença. Olha só. Pronto. Aqui essa parte já tá pronta. O que é que eu vou fazer agora? Vou montar já esse prato. Vai montar já preparando já pra finalizar aqui o nosso nhoque. Agora o que a gente tava no cozimento, na panela, quando a gente mostrou pra vocês na primeira parte, o nhoque agora vem, olha, a batata vai junto a esse molho agora, né? Isso, chefe? Isso mesmo. Olha só. Aqui eu vou colocar o nhoque no prato. Já pode ser no prato que vai servir? Já pode ser no prato. Se você fizer todo o nhoque, você pode misturar em todo esse molho aqui. No caso, como eu fiz pouco, pra gente poder fazer na televisão, então, aqui eu vou finalizar colocando um pouco desse caldo por cima desse nhoque. Gente, que delícia. Vocês não têm noção do cheiro que tá isso aqui. Tem um segredinho especial na preparação desse nhoque, porque eu tô vendo aqui que tá bem diferente do que eu conheço. O cheiro tá realmente especial. É, na verdade, é por ser o nhoque de batata doce, né? Ele tem uma consistência mais fácil de acertar. Esse aqui que eu tô colocando em cima agora é um pouco de queijo mussarela, tá? E também um pouco de queijo parmesão. Eu posso misturar os dois queijos, né? Pode colocar. E tá feita a receita. Se você só tem o mussarela, pode colocar. Se você só tem o parmesão também, aí vai de gosto de cada um. Ou seja, rapidamente, em menos de cinco minutos, a gente montou esse prato. Eu vou sentar aqui na mesa do chefe Davi e vou experimentar essa receita maravilhosa e rapidinha que a gente fez pra vocês, o nhoque de batata doce. Isso é muito comum ter o nhoque de batata inglesa, mas o de batata doce é a primeira vez que eu vou experimentar, Marília. Vamos ver. Menino, tem que respeitar, viu? E o chefe é top das galáxias, viu? Delícia do Brasil. Um beijo grande pro chefe Davi. Segue lá ele. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Fazer receitas maravilhosas. Um beijo, viu? Chefe Davi. Arrasou. E olha, gente. Agora...